Aplausos Obrigada Agora uma parceria Um conterrônio daqui, José Renato João Delicato Espera Que o tempo trata da soledade Melancolia sem ilusão Não é nada Mágoa Tira essa mágoa do coração Ensina o verso a virar canção Delicada Então para dar pra ver A vida ensinar Que a dor é vai e vem Qual onda no mar E se faltar alguém No seu despertar É bom se refazer Até o amor chegar Espera Que o tempo trata da soledade Melancolia sem ilusão Não é nada Que para Que o tempo trata da soledade Que o tempo trata da soledade Que o tempo trata da soledade E se faltar alguém Que a soledade Que o tempo trata da soledade E se voltar alguém no seu despertar É bom se refazer até o amor chegar Espera que o tempo trata da solidão Melancolia sem ilusão não é nada Aguarda, tira essa mágoa do coração Ensina o peço a virar a pação Delicada 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 Delicada